O que nós estamos no IDV e tanto a gente está pedindo é que nesse primeiro momento as empresas grandes não demitam. Porque eu acho que você demitir nesse primeiro momento é você levar mais desespero e também você não saber o que vai acontecer. Saúde para nós foi sempre, o Frederico foi sempre um ponto muito importante e a gente botou férias na equipe que podia ter férias, mesmo antes do governo antecipar férias, porque a gente sabia que precisava sobreviver. A gente só não ficou com os que estavam em regime de experiência. Mas o que nós fizemos? Os que tinham saído de algum lugar para trabalhar conosco a gente manteve e a gente ainda ofereceu mil reais para cada um para que eles pudessem ir em regime de experiência. Eu vivi todas as crises possíveis e vivi a crise do Collor logo de cara. Eu falo, as pessoas até assustaram, eu falo, apesar de eu ter assustado muito, ela não foi 20% do que nós estamos vivendo agora. É uma criança muito grande da gente enfrentar a desigualdade social. Eu acho que a gente viu na pele agora o que faz uma desigualdade social no país. Porque uma coisa é você estar dentro de uma casa que tem 10 cômodos, 6 cômodos, 8 cômodos. Outra coisa é ser por 14 pessoas dentro da casa e muitas vezes não está nenhuma comida. E eu acho que isso que todos falaram, que essa desigualdade tem que ser enfrentada pela sociedade no coletivo. Eu acho que essa consciência muito doída ficou para nós e que não é uma responsabilidade só do governo, é uma responsabilidade de todos nós brasileiros. Também é muito importante para a gente não gerar um estresse adicional. Então, a gente está fazendo o máximo possível para manter todos os nossos funcionários, não reduzir salários e cortar todos os custos que são desnecessários neste momento. Então, isso é compromisso que a gente tem agora. e acho que é muito importante, porque isso é uma situação temporária. Vai ser muito duro, vai virar mais duro do que é ainda, mas é temporária. Então, a gente precisa se preparar para sair muito mais forte e a gente vai ter precisado de todos os nossos funcionários para depois desta crise. As medidas do governo precisam de um tempo para chegar na economia real. É exatamente aqui nesse ato que as empresas privadas precisam comparecer e fazer um esforço adicional para manter a estabilidade do país até lá. Depois, naturalmente, as medidas do governo passam a fazer um efeito que a gente espera que seja suficiente para o país no curso objetivo. Estão tão assustadas que elas nem conseguiram ver as medidas. E elas falaram, Luísa, porque você é grande. Aí eu digo, olha, eu sei o que é a falta de capital de giro. Você tem que receber num dia para poder pagar seus compromissos no outro. Eu também fui pequena e, por isso, eu me uni muito a esse movimento. Eu criei um D para todas as medidas que saíram. Agora, nesta semana, saiu mais três. E eu tenho que dizer que as medidas foram muito boas. A nossa luta, que eu falei hoje com o secretário do Tesouro, é ter que chegar na ponta. Dos autônomos, que são 600 reais, uma mulher é 1.200. É do fundo de garantia, do PIS, do CONFINS, de tudo foi muito bem. Bem elaborada. E o que não foi mais é porque a própria estrutura do país, por exemplo, quem tem débit, PIS e CONFINS, não vai receber isso. Está na Constituição. É um absurdo. E agora, a gente está muito bravo porque tem que o sindicato endossar. Porque você pode suspender o funcionário com 70%, 80%, 60%, 50%, para depois não voltar ao desemprego. E agora tem que passar por uma medida do Supremo, onde teve que passar para o sindicato novamente. Eu acho que nem o sindicato devia aceitar isso. Porque é um momento que todo mundo está fazendo as coisas rápido e nós temos que voltar. Então, hoje eu estou muito me debatendo sobre isso. Acho que até agora, tudo que a gente tem ouvido do governo e do Congresso tem permitido os empresários, os executivos, se organizarem bem para poder trabalhar, no mínimo, com o espectro de 30, 60 dias, até que tudo se assente e a gente tenha uma visibilidade maior de médio e longo prazo. Então, assim, é muito importante a gente ajudar. Eu estou chamando as pessoas a estarem junto, a ajudar. Eu sei que eu estou sempre no mundo de pequenos e médios de setor, tem o maior orgulho, eu sei que ela ajuda, mas eu estou pedindo para ajudar a educar as medidas que estão sendo tomadas, a trabalhar. Eu tenho um material que eu quero colocar depois à disposição de vocês, que eu estou atualizando sempre. porque é muito importante a gente estar agora nesse processo de salvar todo mundo. Virou as lições do que aconteceu na Europa, está fazendo agora o necessário para endreçar. E outra frente que é muito importante, até um pouquinho mais difícil no Brasil do que nos Estados Unidos e na Europa, é sustentar toda a atividade econômica. Então, é uma crise que nenhuma empresa, nenhuma pessoa consegue preparar para isso, algo que nunca aconteceu antes. O governo vai ter que ajudar a economia para não quebrar toda a cadeia de produção, para quebrar a vida das pessoas, para as pessoas poderem retomar depois desse risco. O que a gente tem observado nas mil cidades em que a gente tem, uma dinâmica muito positiva das pessoas conseguindo reduzir o seu deslocamento nas cidades e aumentando a frequência do consumo doméstico. A cadeia de restaurantes é extremamente fragmentada. O restaurante típico brasileiro é um restaurante pequeno, de barra, independente, ligado a uma pessoa, a um casal que é dono. Então, naturalmente, ele tem uma fragilidade financeira muito grande. Nesse sentido, as medidas que vieram até agora do lado das empresas, do lado do governo, elas têm uma complementaridade muito grande. Elas estão falando basicamente de redução de custos, de melhora de fluxo de caixa, de capital de giro. Então, o que a gente tem visto aqui, as empresas, é o nosso caso aqui, se esforçando em reduzir os custos de servir para que esses restaurantes possam, nesse momento, ter capacidade de operar ainda? É momento de construir pontes. E não existem mais concorrentes, clientes, etc. Nós temos que trabalhar juntos, seja no nível de informação, seja no nível das decisões. Porque se nós começarmos agora ou esconder informações ou não compartilhar de uma forma o que nós estamos fazendo aqui, mas de uma forma ampla entre todos os stakeholders que existem, nós não vamos passar adiante e não vamos poder tomar decisões a mais eficiência. É o momento realmente de abrir as cartas e ver, isso é o que eu tenho, isso é o que eu posso fazer, isso é o que eu não posso fazer e tentar trabalhar juntos. Isso é muito importante porque é uma questão de mentalidade e a velocidade nós não podemos perder, porque se nós começamos a estudar, a negociar, esse tipo de coisa, nós vamos perder muito tempo para... O que nós fizemos? Muitas vezes agora foi pensando nesse pequeno e médio, é ele que vai fazer a sustentabilidade das nossas empresas, a gente tem certeza disso. E pensando depois da crise, tem uma coisa para a gente interna, que agora está aprendendo a trabalhar remoto, já tinha a política de home office, um ou dois dias por semana, a gente agora está aprendendo a trabalhar 100% de home office. Se isso funcionar bem, a gente pode experimentar no futuro de uma maneira mais ampla. Então, se isso funcionar bem, a gente consegue contratar em todo o Brasil e tem mais oferta de engenheiros. Então, é algo que a gente está estudando. Uau!